Música 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 Gente, o que você acha? Pensa que é o ricão da cidade Aff Eu ainda vou catar aqui, moleque Vou mostrar o que é a verdadeira forma Aí está lascado Dramado Vou com a minha vida Vou dar uma puta Quieta Quieta, colar a mão na cabeça Vai Se você se mexer, já era Coloca isso na cabeça Nossa Por que você estava falando mal do meu carinho? Eu nunca falei mal do meu carinho Você estava falando a coisa que eu fui Tem provas? Vai, repete Por que você falando? Eu não falei mal Por que eu falaria mal no cara bobão da coisa? Sai mal do meu carinho Música 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 Quando eu se tratava da sua família Ele corria atrás Fazia o que podia Não se importavam com o que iria dizer Que nojento que acha Porque o LK nasceu pra vencer Primeira camisa de time foi vendendo droga Errei porque me faltava dinheiro Eles me julgam Mas nunca teve um sofrimento na vida Minha tropa não amarela Então acho melhor você sair da frente Enquanto uns brigam pra ver quem é mais brabo Noi prova que é diferente Se tentar mexer com meu bonde Vai tomar fatality Seja homem faz na mão e larga groque Seja homem faz na mão e larga groque Sabe que meu bonde é diferente Coleciona iPhone e corrente Eu não me preocupo com contas que tenho pra pagar Minha preocupação é com as mina que eu taco no pelo Quero conquistar o mundo pra depois ter um herdeiro Cheio de grana Tropa do LK se sente obeso Pique carro forte Meu bolso anda cheio de malote Essas puta que é meu pau mas não sabe pedir Mas mesmo assim eu vou te dar Tropa do LK ama quando vê buceta e fama Iphone 13 pro Max antes era sonho Hoje é realidade o menor ta de nada Quando elas me veem com Iphone 13 elas me pedem o zap Eu de jus na quebrada parando a cidade Meu irmão Nicolas ele é verdadeiro da lealdade Tu sabe que tamo aqui com essas armas Se mexer com nois a tropa mete bala Fala é de graça por isso esses mano fala a peça Para de jogar indireta se não eu vou te dar um tiro na testa Vulgo LK ta em todo lugar na boca de quem ama e de quem detesta Minha tropa não amarela então acho melhor você sair da frente Enquanto uns brigam pra ver quem é mais brabo Não é trova que é diferenciado Se tentar com um bonde vai tomar fatality Ta ligado é a tropa do LK não amarela Na coleciona Iphone corrente Pá LK Tchau 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 Amém.